Olá amigos, beleza? Hoje eu vou estar mostrando aqui como é que eu faço para limpar as cordas do meu violão e é uma dica para você também aí, né? De como você pode estar protegendo e conservando as cordas do seu violão, guitarra, contrabaixo, qualquer tipo de instrumento de corda Eu toco o violão amadoramente, não sou profissional, então... Mas é... eu fiquei... vou mostrar um pouco aqui do som dele, tentar tocar alguma coisa aqui Vamos lá, deixa eu colocar meu óculos aqui, senão não consigo tocar, só consigo tocar se tivesse óculos Amor, eu sinto a sua falta, a falta da morte e da esperança Como o dia que roubaram o seu carro, não deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade, do amor de quem se ama Por onde andei, enquanto você me procurava O será que eu te dei, foi muito pouco ou quase nada E o que eu deixei, algumas roupas penduradas Será que eu sei, que você mesmo, tudo aquilo que me falta Então, o produto que eu uso aqui, gente, não é nenhum produto especial Eu uso um lubrificante, né, que é um desengripante aí vendido em qualquer loja de ferragem Loja de utilidades aí, e é barato na faixa, esse aqui eu acho que foi na faixa de 10 reais Tem uns que é bem barato, 9 reais Se você não tem como comprar o WD, que é melhor Mas esse aqui faz o mesmo papel, né, e ele é bem mais barato Além de ele limpar, desoxidar, tira ferrugem Ele vai proteger, né, o encordamento Seja ferragem de bateria, tudo relacionado a instrumentos Esse aqui é sempre bem vindo Só não aplicar na parte elétrica Pra você usar a parte elétrica de captador, de potenciômetro Você sempre pode usar esse aqui, ó, que é o limpa contato É o mesmo que é usado em computadores, limpar a placa-mãe, essas coisas aí Né, é o limpa contato Pra você limpar a parte da madeira, você usa um lustra móveis Tá, mas em específico aqui, é pra limpar a corda Então eu já tô com ele bem, já tem uns dois meses que eu pego nesse violão Ele fica pendurado ali E o que que eu faço? Eu aplico aqui primeiro no pano E passo aqui, ó Passo aqui normal, ok? Em seguida, o que eu vou fazer? Faço aqui, ó Você pode passar uma tira aqui, ó Umidificado com o disengripante E você vem aqui, ó Fazer esse movimento leve por debaixo Porque aí ele vai limpar pela parte de baixo E quando você tá fazendo isso aqui Você sente algum tipo de crosta, né? Você tá... Você sente que tem algum tipo de crosta Que tem um ferrugem quando faz barulho Né? Deixa eu ver aqui, ó Chegou até a cortar o pano aqui Beleza? Ele não tá muito sujo Porque eu limpo ele com frequência Mas geralmente vem a marca da corda Aqui Ó, não veio Tá bem limpo Ok? Então eu faço isso aqui em toda a corda Eu sempre venho aqui também E passo aqui em todas as tarraxas Beleza? Passo com cuidado nessa hora aqui Pra você não se espetar Que aqui tem a ponta da... Das... Das cordas, né? Você pode espetar o dedo aí Você vê que aqui Esse violão aqui Eu já tenho o quê? Eu acho que ele tem cinco anos aqui, mano Parece que saiu da loja Entendeu? Então sempre venho aqui com pano Né? Um pouquinho de... De lubrificante De óleo Porque o que protege, cara Essas partes aqui É um lubrificante De alguma forma Você tem que passar alguma coisa aqui Pra proteger Senão o próprio tempo Mesmo estando dentro de casa Vai arruinar isso aqui Entendeu? Aí, ó Vou voltar pra mostrar um pouco Desse violão aqui Eu já fiz um vídeo No canal sobre ele Mostrar aqui, ó A captação dele Como é Desse Igor Que é modificada Né? Eu uso aqui Essa captação dele Original aqui, ó É mal projetada Tem muito ruído Muita microfonia É bem sensível Mas eu resolvi deixar de lado E adquirir Esse aqui Separado Que é o Getone E... É um pré-efeito Ele já vem Um equalizer Já vem afinador E esses dois aqui, ó É... E tem o chorus E tem o reverb Então ele faz toda a diferença Né? Aí Eu instalei aqui E desativei aqui O original Ficar de efeito aqui Então é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado A dica Se inscreva no canal Deixa o seu joinha E tamo junto Valeu Forte abraço a todos E tchau, tchau Ufff... Ufff... Tchau, tchau... Tchau, tchau...